É moleque, hoje nós vamos falar de Playstation 2, os melhores jogos de corrida, vou fazer um top 5 pra vocês, vou trazer relíquias, os clássicos de corrida do Playstation 2 e vocês já sabem que o melhor da época eram as músicas, mas infelizmente não posso colocar elas aqui, mas os jogos estão aí, vamos lá relembrar esses 5 clássicos de PS2 aqui que fizeram história. E são os melhores jogos de corrida de todos os tempos, se você não concorda, já sabe, deixa aí nos comentários e bora pro vídeo que tá barra pesada, hoje tá barra. E nós já vamos começar aqui com os dois pés, Burnout Takedown, mano vocês já jogaram esse jogo, não jogou velho, pra mim é o melhor Burnout que eles já fizeram, sério cara, é muito divertido esse jogo. Então bora lá, o que pra mim foi e é até hoje o melhor Burnout. A trilha sonora é insana, pena não poder deixar ela rolando aqui de fundo. A parada aqui é destruir tudo fazendo takedowns. O jogo é uma mistura de Twisted Metal com Destruction Derby, para quem é da época de PS1. O jogo também tinha um modo que era para causar acidentes muito loucos. Você pulava em rampas no meio das rodovias, batendo em carros, carreta e fazia a maior explosão. E você ganha pontos. Quanto mais explode tudo. É sério irmão, tinha um modo de jogo ali que tinha uma rampa na hora que você começava o jogo, tinha uma rampa ali no final. Aí você vai e sobe nessa rampa, irmão. Você voa por cima do viaduto e cai, velho. Na hora que você cai, você arruma aquela confusão, você cai no meio de um monte de caminhão, explode tudo e vai aquele negócio e vai dando ponto. E quanto mais você explode as coisas, quanto mais takedown você fala. Nossa, só que esse não é takedown, agora eu esqueci como é que fala. Quanto mais confusão você causa ali, um Burnout, né? É divertido demais, eu unia a galera ali para você disputar quem fazia mais confusão nesse jogo. Esse jogo é doido demais. Fala aí nos comentários se você já jogou, que eu quero saber. E agora, rapaz, na quarta posição aqui, o mais clássico dos clássicos. É óbvio, nós vamos falar de Playstation. Tem que ter Gran Turismo na parada, né? E hoje eu vou trazer para vocês Gran Turismo 4, que para quem é amante da franquia, eu acho que considera que esse é o melhor já feito até hoje. Me diz nos comentários se você acha que é. Mais de 700 carros de 80 marcas e 51 pistas. No game temos 7 modos de jogo, o que é bem mais que seus antecessores. Estou falando, é claro, de Gran Turismo 4. Gran Turismo é reconhecido pelo seu realismo e simulação perfeitas. Fato que em GT4 revolucionou a era. O gráfico ficou impecável. E cenários imersivos, com um fotorrealismo impressionante para a época. Um fato curioso é que ele foi o primeiro jogo a suportar 1080i. Ou seja, Gran Turismo, ele é um game que é à frente da sua época, sempre. Cara, Gran Turismo, para quem é amante de automobilismo, cara, não tem igual, tá? Não tem igual. Ele é o jogo mais completo que tem. Ele foi o primeiro jogo a trazer tantas marcas licenciadas para a franquia. Sim, cara. Ele é revolucionário. Desde lá de Gran Turismo 1. Se você curte um realismo, uma simulação de fato, você tira a carteira no modo carreira, né? Você tira a carteira e você vai começando com os carros mais básicos, até você chegar naqueles carros top de linha, carros de fórmula. E, cara, se você pegar ali Gran Turismo para você jogar todos os dias ali, umas 4, 5 horas ali, eu acredito que demora um ano para você platinar esse jogo. Esse jogo é quase que infinito. Eu amo Gran Turismo. E, já que eu citei Fórmula 1 aqui, é claro, vamos lá. Fórmula 1, 2001, para a Playstation 2. Cara, esse jogo me fez, fez eu me sentir ser um piloto da Ferrari, irmão. Esse jogo é surreal. A EA Games brilhou nesse jogo. Ele nos traz um equilíbrio entre simulação real e arcade, colocando acessível. Ou seja, não é aquela dificuldade absurda do gênero. O jogo apresenta 17 pistas e 22 pilotos que competiram na temporada de 2001. O que mais gostei no game foi que, se você quisesse só se divertir, você conseguia. E, se você quisesse algo mais profissional, você desligava as assistências, colocava no modo carreira, fazia treinamentos, aprendia sobre a dinâmica das pistas e carros, e ia progredindo como piloto aos poucos. Galera, é sério, irmão. Fórmula 1, 2001, a EA Games, ela brilhou demais nesse jogo. Irmão, era sublime. Você, sinceramente, porque os jogos de Fórmula 1 são difíceis pra caramba, velho. Se você não jogar com assistência, com um controle de tração ali, fica muito difícil você frear no tempo certo, encaixar a curva, passando pela zebra. E esse jogo, irmão, ele vai, até você aprender, ele vai te conduzindo. Cara, ficou perfeito esse jogo. É um clássico. Me diz aí se você jogou ele no Playstation 2. Ah, rapaz, esse aqui agora, eu tenho certeza que vocês têm muita saudade dessa franquia, porque a Rockstar, cara, tem muito tempo que ela não faz, ela não traz um pra nova geração aqui pra gente relembrar. Eu tô falando é de Midnight Club 3, Dub Edition. Se você curte uma diversão sem compromisso com a realidade, que é uma zoeira arcade, pra curtir com os amigos, esse é o jogo. Midnight Club 3, Dub Edition. E tem uma vantagem, o mundo é aberto nesse game. Então, se você conhece a pista ou a cidade, você vai tirar onda e levar muita vantagem sobre seus amigos nas corridas. O sistema de personalização é bem completo, fazendo você perder horas nos tannins e seus vários carros que você vai colocando em sua garagem. E também não podemos esquecer da trilha sonora bem imersiva e empolgante do game. Midnight Club 3, com certeza, é um dos maiores clássicos de corrida pra Playstation 2. E diz aí, cara, se você curtiu esse jogo na época, se você, na época que ele saiu ali, cara, raizão demais, mundo aberto pra você explorar a sua maneira, é uma zoeira danada, as músicas são muito divertidas. E, rapá, me diz aí, se você não ficava colecionando o carro e ficava só na garagem ali fazendo os tannins, rebaixando o carro, colocando rodão, neon, som. É, cara, até o som você colocava, personalizava nesse jogo. Até os velocímetros, velho, esse jogo é completasso. É surreal, é gostoso demais esse jogo. E agora, por último, é claro, vocês sabem, né? Antes de eu falar, deixa nos comentários aí qual que é o número 1. Só que me diz aí, vocês acham que é o 1 ou o 2? Ah, moleque, matou a charada. Eu tô falando de Need for Speed Underground. O 1, o raiz, o primeirão. Nossa, mano, que saudade desse jogo. Esse jogo é... Nossa, mano, dá vontade até de chorar quando eu lembro de quando eu adquiri meu Playstation 2, eu já comprei ele de cara. E, irmão, foram horas e horas. A minha escolha foi o 1. Eu gosto muito do 2. Mas o que marcou uma virada incrível na franquia foi Underground 1. O filme Velozes e Furiosos fazia muito sucesso, o que causou um frenesi em nós, players amantes do estilo. O tema de corridas Underground não era uma novidade, mas a forma que a EA fez foi surreal. Eu lembro de passar horas tentando fazer o carro do Brian, aquele eclipse verde de Velozes e Furiosos 1. Mesmo eu odiando jogar com aquele carro, porque ele era bom só nas corridas de drift, porque ele derrapa demais da conta. Need for Speed Underground 1, eu considero que inventou o jeito certo de se fazer esse estilo de jogo. E considero o maior clássico de corridas para Playstation 2. Me diz aí, se você concorda com o tiozão, Need for Speed Underground 1, pra mim, é o melhor que já passou por essa terra. Eu sei que o Need Underground 2 é mais aprimorado, você pode curtir mais a cidade, você pode ter mais tuning dos carros, tem mais tudo, né, velho? Ele é completo, ele é o aprimoramento de Need for Speed Underground 1. Mas eu quis colocar ele aqui, porque eu considero ele mais clássico. Foi ele que realmente foi um novo pontapé na franquia Need for Speed que eu amo tanto. Ele ficou, assim, uma mudança radical no estilo, porque Need for Speed até então, ele tinha uma pegada mais séria, e a partir daqui, ele passou a ser o que ele é hoje, cara. Mas Need for Speed ficou mais popular, de fato, depois de Need for Speed Underground. Todos já conheciam o início ali, Need for Speed 1, 2, 3, são belíssimos jogos, são surreais também de você jogar, mas com maior diversão e alegria, assim, que reúne mesmo a galera pra jogar, é Need for Speed Underground. A partir do Underground 1, começou uma revolução no estilo. E ele é meu escolhido pra estar em primeiro colocado nessa super lista. Então me diz aí, sobrinhos, fala pro seu tiozão, que nostalgia muito louca, você jogou todos esses cinco que eu coloquei, você quer que eu fale de mais alguns, faltou alguma coisa, deixa nos comentários aí, se você ficou aqui, sobrinho. Muito obrigado, viu? Tiozão te agradece de coração, por favor, deixa aquele like, esmagador, se inscreve no canal pra ajudar o tiozão a dominar o mundo. Aê, como é que está, galera, no YouTube, beleza? Sobre isso, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima. Valeu!